Telefonei mal domingo, sorteio ao vivo, ligaram na minha casa, muito feliz né, a gente comprava com esperança, mas não queríamos ganhar né, muito bom, uma felicidade muito boa, sempre que sempre é bem vindo né, vamos fazer um belo investimento, vamos pensar para aplicar bem né, foi a primeira vez que eu comprei aqui no estabelecimento né, mas vou continuar comprando, já comprei a minha agora, comprem, vale a pena, acreditem que eu pra mim, eu acreditei em Deus e acho que foi Ele que me abençoou nessa conquista. Olha, quem quiser comprar um Trilegal, que venha na Parada Doce, toma um cafezinho, um pãozinho quente, feito na hora e compra um Trilegal para poder ganhar um prêmio.